A exposição Rede que Ventila a Dor tem como objetivo aprofundar o debate sobre a ranceníase e a importância de conscientizar a sociedade acerca do diagnóstico, prevenção e o tratamento da doença. São trabalhos que buscam sensibilizar e provocar a reflexão sobre o tema. Paulo produziu diversas poesias e telas que retratam o período em que ele conviveu com a ranceníase. A pintura de telas foi baseada em uma atividade que nós tivemos, o professor Fábio Solon nos deu algumas técnicas e nos deixou abertos para demonstrar aquilo que a gente estava sentindo, vivendo, baseado em alguns momentos da vida em que nós vivenciamos durante todo o tratamento da ranceníase. Já as poesias, eu já fazia elas há mais tempo, eu tenho elas desde o diagnóstico, que foi o dia crucial onde me deu o pontapé para fazer as outras poesias, então elas são baseadas na vivência que eu tive, é como se fosse um diário. Na verdade, eu quero trazer vocês para o meu mundo, eu quero que vocês nos entendam, que não é só um tratamento, não é só medicação, existe o preconceito, existe estigma e existe a superação. Então o que a gente está fazendo aqui é superando a dor, superando nossos limites, superando aquilo que a gente achava da gente e transformando todo esse momento. Essa exposição tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar as pessoas em prol da temática da ranceníase. É uma temática esquecida, negligenciada e a gente está exatamente no momento disparador nacional, que é o janeiro roxo. O janeiro roxo é um mês alusivo à prevenção e controle da doença. Então a gente está aproveitando essa energia do mês para trazer à tona a temática e incentivar a população a conhecer mais sobre a ranceníase, sobre o cuidado e a saúde de pessoas atingidas pela ranceníase. Ao todo são 73 telas, divididas em quatro salas do Museu do Piauí. Cada trabalho reflete vivências de pessoas que enfrentaram várias barreiras dentro da sociedade e busca sensibilizar o público através da arte. Essa exposição é uma exposição coletiva e são quatro salas. A primeira sala é a sala da produção artística de pessoas atingidas pela ranceníase. A sala 2 é a percepção dos profissionais de saúde. A gente também fez as oficinas de arte com a rede que cuida a ranceníase no Estado e eles ali estão se deixando representar. A valorização deles, principalmente, é pelo cuidado e pelo susto. A terceira sala é a sala de um pesquisador, é o David Kawan. Ele é meu orientando de iniciação científica. Ele fez entrevistas com pessoas atingidas pela ranceníase e está apresentando na sala 3 o seu diário de afetações. Ele também é artista visual e utilizou as narrativas das pessoas atingidas pela ranceníase para compor seus quadros. A última sala é uma sala minha, que eu também fiz a pesquisa, entrevistei pessoas atingidas pela ranceníase e estou apresentando ali a minha percepção, a minha compreensão sobre esse assunto. Este infectologista chama a atenção para o diagnóstico precoce, o tratamento e os cuidados com a doença. Um problema sério da ranceníase é que nem todo mundo quer sequer saber se as pessoas têm ranceníase. E a doença fica oculta, aparentemente inexistente. Municípios e regiões que não têm ranceníase não têm, porque não é feito o diagnóstico. Então é preciso acordar as unidades de saúde, acordar a população para saber que a doença existe, que é tratável, transmitida. Precisa acabar com esse preconceito imenso. É uma doença tratável, é comum, mas precisa da atenção dos serviços de saúde. Porque realmente a situação do Brasil é a pior do mundo, é vergonhosa. Tendo o sistema como SUS disponível e ainda assim tem esses indicadores horríveis. A exposição segue em cartaz no Museu do Piauí até o dia 20 de janeiro. A proposta é abrir o local para o debate de vários temas de interesse social. O Museu do Piauí tem essas exposições, sempre aqui no museu, essas exposições de curta duração, com vários temas. E essa exposição, que é sobre a ranceníase, ela abre o ano de 2024, a nossa galeria de artes, com esse debate tão importante, quando a ciência e a arte se unem, para transformar essa doença em uma coisa mais leve. As pessoas se sentem mais acolhidas. E ver que todos nós temos também esse direito, essa obrigação de estar acolhendo essas pessoas, de estar informando. Essa informação é uma prevenção. E é muito importante.